Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma nova ferramenta que eu adquiri aqui para o laboratório que eu tenho certeza que vai me ajudar muito no processo de soldar os meus componentes eletrônicos nas minhas placas de circuito impresso. Quero fazer esse vídeo bem blogueira, bem open box, bem reveal, primeiras impressões. Então vamos lá para a bancada que eu quero mostrar para vocês essa nova ferramenta que agora vai fazer parte do nosso laboratório. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos que eu tenho desenvolvidos com vocês aqui no canal. E se você está querendo também tirar os seus projetos da protoboard e construir placas de circuito impresso deixando aquele acabamento bem profissional, estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para a gente poder conhecer o serviço deles também. Fazia um tempo que eu estava querendo dar um upgrade aqui na parte de solda dos componentes eletrônicos no meu laboratório. Eu já tenho uma estação de solda e retrabalho que está aqui, e eu gosto muito dela. É um equipamento muito bom que me ajuda bastante a fazer os projetos por aqui. Mas em breve eu vou estar fazendo a montagem de um ótimo bem maior dos eletroblocks. Estava precisando de uma ferramenta que eu conseguisse apoiar as placas de circuito impresso e segurar os componentes eletrônicos de uma maneira mais simples e confortável. Porque, tadinha, a garrinha que eu tenho hoje, ela está tão velhinha que dá até dó de usar. Está realmente precisando se aposentar, tadinha. Essa daqui é a minha atual bancada de solda e retrabalho. Na verdade, isso daqui é só um suportezinho que eu posso colocar as placas de circuito aqui e prender essa parte aqui na minha mesa, para que eu possa deixar a placa bem firme. Na verdade, em teoria, era para eu poder deixar a minha placa bem firme e fazer a solda em cima dos componentes eletrônicos que eu preciso para a minha placa. Ela funciona mais ou menos assim, eu vou colocar ela aqui na minha mesa, na bordinha da mesa, para vocês verem. Eu posso colocar ela assim, eu prendo aqui embaixo. E agora aqui eu posso colocar uma placa, como, por exemplo, essa daqui. Daí eu afrouxo aqui atrás, abro, coloco a plaquinha aqui, prendo bonitinho, parafuso aqui de novo e pronto. Agora, em teoria, era para eu poder deixar a minha placa aqui de uma maneira confortável para que eu pudesse colocar os meus componentes eletrônicos. Mas ela já está toda quebrada e toda acabada. Primeiro que ela tem diversas marcas de guerra aqui nas laterais por conta de diversas soldas que eu já fiz e acabei queimando ou derretendo com o soprador térmico essas garrinhas. Esses pininhos aqui, eles já estão bem frouxos. Eu não consigo mais deixar eles realmente firmes na minha placa e, como vocês já devem perceber, essa parte aqui também já não é mais firme. Então, eu não consigo deixar a placa de um jeito que fica confortável porque quando eu deixo ela mais ou menos assim para fazer a solda, eu começo a fazer a solda e eu acabo empurrando a placa enquanto eu vou fazendo a solda. Então, tadinha. Essa garrinha aqui, ela já está muito velhinha e eu já estava há muito tempo querendo trocar por alguma coisa melhor e que realmente desse para eu montar as minhas placas de circuito impresso com mais conforto e também com material melhor. Então, agora eu vou tirar essa garrinha daqui porque a gente vai aposentar ela. Quero apresentar para vocês a nova ferramenta que a gente vai ter aqui no laboratório para fazer a solda das placas de circuito impresso. Vamos começar esse open box. Gente, esse aqui é um item que eu queria muito. Ele está há muito tempo no meu carrinho, sabe? Na minha lista de desejos e eu sempre via os gringos usando e sempre ficava com muita vontade de ter um também. Eu acho que vai trazer um bom ganho aqui para o nosso cantinho da solda até porque em breve eu vou começar a soldar muita coisa para os eletroblocks. Então, eu estava precisando realmente de um equipamento um pouco melhor do que o que eu tinha. Vamos lá. Grampinhos Não faço ideia do que seja isso, mas... Vamos lá. Ah, ok. Nossa, é bem mais pesado do que eu imaginava que seria. Essa daqui é a mesinha onde a gente vai fazer a solda e isso aqui... Nossa, que legal. Esses aqui são... Nossa! Está grudado, ué? Ah! Como assim? Não entendi. Achei que isso daqui soltava. Não solta. Esses aqui são pininhos que eles se conectam aqui e que essas pontinhas aqui eu posso usar para segurar as placas de circuito impresso. Mas, ué... Eu não sabia que eles vinham grudados um no outro assim. Parece que o imã veio grudado. Não sei o que aconteceu aqui. Ah! Pronto. Soltou. Assim. Uh! Nossa! Ok. Ele é bem resistente. Acho que a placa vai ficar realmente bem segura aqui. Esses aqui... são os ganchinhos, acredito. Ah! Aqui, ó. Ele vem com os ganchinhos para me segurar aqui. Esses ganchinhos aqui eles fazem com que eu possa segurar algum componente eletrônico em alguma posição para facilitar depois na hora da solda. Vou abrir aqui. Acho que eu tenho que montar os grampinhos. Eu acho que é assim, ó. Eu conecto o grampinho aqui e depois com esse parafusinho acho que eu posso apertar ele aqui. Nossa! Ele tem uma pontinha emborrachada que eu acho que isso aqui vai ser excelente para segurar os componentes e não soltar. Ficou bem presinho. O bom é que eu também posso ajustar isso daqui e afrouxar sempre que eu precisar modificar e mudar de posição também. É bem maleável. É muito bom, ó. Vou colocar os outros aqui. Eu achei que tinha vindo mais ganchinhos do que suportes, mas tem mais um aqui que eu não tirei ainda do plástico. Vou colocar tudo aqui para a gente ver o final. Ah, sobrou um ganchinho sim, ó. Veio um a mais. Nossa, que difícil dá para botar esse aqui. Eu acho que esses aqui são os pezinhos. Eu vou colocar embaixo aqui nos cantinhos. Acho que é para essa parte da base que fica melhor em cima da mesa. Então eu vou tirar. Nossa, todo o material que veio nesse kit é de muito boa qualidade, assim. Dá para perceber que tipo, tudo é muito muito robusto, assim. Tudo tem um toque muito gostoso. Ai, agora sim, olha só. E agora que estamos com todos os itens aqui na bancada já montadinhos, eu quero mostrar para vocês o que compõe este kit que vai ser o meu novo terceiro braço. O novo equipamento que vai me ajudar a fazer as soldas por aqui. E de verdade eu estou botando bastante expectativa em cima desse produto, que é um produto que eu estava querendo já há muito tempo. Eu estava namorando ele lá na gringa, né? Que os gringos todos da eletrônica, os melhores blogueiros da eletrônica já utilizam esse tipo de terceiro braço. Então eu estava bem, bem assim, digitalmente influenciada para ter um desse daqui. Então o kit, ele vem com dois desses braços com um grampinho jacaré aqui na ponta. Esse aqui é para a gente poder colocar e segurar os componentes eletrônicos em alguma posição quando a gente vai fazer a solda. E é para auxiliar a deixar alguma coisa em algum ponto bem específico para que a gente não precise de fato, assim, tirar uma mão de algum lugar que a gente não tem para conseguir segurar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso pegar essa barra de pinos aqui, segurar ela com esse grampinho, assim, e eu posso posicionar de alguma forma para que ela segure essa barra de pinos na minha placa ou no meu fio ou em outro componente eletrônico que eu preciso vir aqui e fazer a solda só na pontinha. Eu já estou percebendo que esse bracinho aqui ele é realmente muito bom. primeiro porque ele é bem flexível e outra porque ele mantém no lugar a posição que eu coloco. Então, por exemplo, eu posso botar ele aqui na minha mesinha e posso entortar ele do jeitinho que eu precisar e quando eu soltar ele realmente assim ele vai manter bem a posição. Estão vendo? Então, eu posso colocar ele aqui por exemplo e ele vai ficar. Ele tem uma leve folguinha mas nada que seja muito dramático para o caso que a gente está aplicando aqui, né? Então, ele vem com dois desses bracinhos que são maiores e com dois bracinhos que são menores e isso ajuda bastante a gente conseguir acessar e conectar qualquer tipo de componente eletrônico independente do projeto que a gente está fazendo. Essa base que tem aqui no bracinho ela é magnética e ela se conecta nessa mesinha que tem aqui e gente é realmente bem forte isso daqui. Ele segura muito bem. O kit também veio com esses pininhos menores que oferecem diferentes formas de tu conectar e prender a tua placa de circuito impresso. Esses menores aqui eles são justamente para placas de circuito impresso e sinceramente esse pininho foi o que mais me deixou interessada quando eu estava procurando esse tipo de produto justamente porque ele já tem aqui os pininhos que eu posso encaixar no meu painel e conectar o meu painel aqui para ele ficar bem presinho. Então, quero fazer um teste aqui com vocês para ver se realmente isso aqui vai funcionar. Então, eu peguei duas placas aqui para a gente poder fazer o teste. Deixa eu limpar aqui a minha mesinha. Eu peguei uma placa que ela tem um tamanho um pouquinho mais fácil vamos dizer assim de fazer uma conexão que é a placa do painel do kit básico dos eletroblocks que é justamente o tipo de placa que eu vou precisar soldar muito nos próximos dias já que a gente está fazendo a produção de um novo lote e a placa do nosso brinco porque ela tem um design bem diferentão aqui então eu quero ver se realmente ela vai ficar firme porque a ideia é a gente poder realmente conseguir deixar bem fixa qualquer tipo de placa de circuito impresso para poder vir aqui com o ferro de solda e ter bastante precisão na hora de colocar os componentes eletrônicos. Vamos começar com a placa do painel o legal é que eu já deixei aqui nas pontinhas do painel os furinhos para fazer essa conexão esses furinhos aqui por padrão quando a gente vai fazer um painel a própria fábrica pede para que eu deixe esses furinhos aqui e esse furinho vai me ajudar bastante agora na hora da solda também eu acho então eu vou conectar aqui certinho a pontinha desses pininhos aqui ela é bem fininha então realmente ela entra em qualquer buraquinho deixa eu deixar aqui na distância certa porque senão não vai adiantar nada se eu colocar tudo torto aqui ok acho que eu conectei bem aqui bom realmente a placa ela fica bem fixa aqui e acredito que vai dar para fazer uma boa solda de componentes eletrônicos aqui em cima gente porque ela está bem bem fixa mesmo acho que eu posso empurrar aqui realmente assim só se eu puxar para cima ela vai sair porque aí ela vai desconectar dos pininhos mas normalmente quando a gente está fazendo a solda a gente fica inserindo força assim para baixo da placa e eu acho que ela segurou muito bem nossa gostei bastante esse pininho aqui também como os pininhos de jacaré ele tem um imã embaixo e ele é bem forte bem fixo mesmo ele fica bem preso aqui ele realmente não fica saindo caso eu esbarrar aqui sem querer então isso aí é uma baita de uma vantagem porque quando a gente está fazendo a solda a gente não quer que fique em cima de uma coisa meio molenga agora vamos testar com essa outra placa aqui que ela tem um formato um pouquinho diferente eu quero saber se eu consigo deixar ela bem fixa aqui também esses pininhos eles tem como se fossem uma cavidade que eu posso encostar uma placa de circuito impresso que não necessariamente eu preciso usar a pontinha para fazer a conexão ou para fixar ele em algum lugar então a ideia é a gente chegar aqui e encostar em uma das bases da placa fazer isso com os outros pininhos também essa ficou ainda melhor do que a anterior essa realmente ficou bem fixa porque como essa placa é menor também ela não se mexe muito nossa ficou muito bom muito bom mesmo para fazer a solda desse tipo de placa aqui vai ser sensacional também uma curiosidade que eu tava logo que eu pedi esse kit aqui é se esses conectores eles também se conectariam no meu painel porque eu tenho esse painel metálico aqui e eu quero saber se eu consigo prender por exemplo as minhas garrinhas jacaré ali no meu painel vamos ver vamos ver se vai grudar nossa gruda e gruda muito bem ok então pra mim essas garrinhas aqui tiveram ainda uma outra utilidade além de eu poder guardar elas aqui no meu cenário no meu painel eu ainda vou poder utilizar pra segurar alguma coisa não sei se vai fazer muito sentido mas vamos ver se ela segura o meu estilete por exemplo aqui perfeito não sei pra que que eu vou usar isso mas eu achei interessante ok num geral assim tipo num open box no primeiro momento explorando essa ferramenta aqui eu dou a nota 8,5 pra ela eu gostei muito de todo o kit só utilizando assim pela primeira vez eu acho que tudo que veio tem um material muito bom de muita qualidade dá pra ver que tudo é feito de forma bastante robusta os pinos eles são muito bonitos muito bons o material ele é sensacional ele tem um toque um acabamento muito bom nada de plástico então tudo é bastante robusto mas eu ainda não me adequei muito bem com esses pininhos aqui porque eles ficam meio frouxos eu acho que eu tenho que ter talvez ou mais força ou prender aqui junto com o alicate pra deixar isso aqui realmente no lugar se a gente vai mexendo aqui ele acaba soltando mas eu acredito que possa ser sim uma uma questão mais minha aqui ainda de não ter conseguido prender eu sempre tive problemas com esse tipo de conector aqui esse tipo de conector jacaré e sempre eu achei uma coisa meio chulesona assim ele nunca conectou direito na base em nenhum dos kits que eu já testei até hoje mas mesmo assim esse daqui é um dos que tem um melhor acabamento porque ele tem esse emborrachado aqui na ponta e ele prende muito bem dá pra ver que a molinha dele ela é bem forte então ela realmente segura os componentes aqui eu gostei muito dele ser magnético e de ele não ser tipo um magnético meio frouxinho ele realmente é bem forte olha só eu consigo segurar aqui toda essa base segurando só um aqui puxando só um e olha que essa base ela é bem pesada e eu acho que isso também é uma grande vantagem que essa base sendo bem pesada traz uma robustez bem legal pro produto e faz com que nada fique meio frouxo meio solto porque isso é uma das piores coisas sabe quando a gente tá soldando alguma coisa e tudo tá meio que desmoronando e caindo então eu acho que isso daqui vai trazer um ganho muito legal pros projetos aqui e acho que vocês vão ver utilizando esse equipamento bastante nos próximos vídeos principalmente nos que a gente vai tá trabalhando com plaquinhas de circuito impresso e fazendo novas montagens eu recomendo que se tu trabalha com solda ou se tu gosta disso tenhas como hobby trabalhar com eletrônica fazer teus projetos e tu tem condição de adquirir esse item aqui que ele realmente é um pouquinho mais carinho mas eu acho que valeu a pena cada centavo ele é um produto muito bom mas ó vou falar pra vocês essa estaçãozinha aqui ela é bem pesadinha ela é bem robusta e eu tô bem feliz com a minha nova aquisição aqui pro laboratório o que vocês acharam dessa bancadinha com esses grampinhos e esses apoiadores vocês acham que valeu a pena também e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram de vídeos como esse aqui tem curiosidades pra entender sobre outros produtos ou saber se outros produtos também são bacanas pode ser algum outro produto que eu já mostrei pra vocês aqui no laboratório alguma outra ferramenta que eu tenho por aqui também deixa aqui nos comentários com certeza eu gravo pra vocês e faço um review mais aprofundado assim como eu fiz com essa bancadinha aqui e é isso aí meu povo foi um prazer compartilhar com vocês esse momento e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau